Quanto tempo nós vamos ter Pra nos abraçar Quanto tempo nós vamos ter Pra ter o sol ser Quando o amor vai encontrar E a gente que exige Que é a pena de você Um abraço Quando o céu for embora E o amor vai encontrar Sua estrada Pra gostar Do seu lar Um abraço Do seu lar Do seu lar Quanto tempo nós vamos ter Pra esquecer As feridas As feridas Que nos criam Sem querer Quanto tempo Do seu lar 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 Amém. Amém. Amém.